Graças ao trabalho da Bancada Federal da Paraíba no Congresso Nacional, obras importantes estão sendo desenvolvidas no nosso Estado. Uma delas é essa que você está vendo, a triplicação do trecho da BR-230 entre Oitizeiro até Cabedelo, investimento de R$ 255 milhões, de reais, 28 quilômetros de extensão, 13 viadutos, 14 passarelas com ciclovias, o que beneficiará uma população de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. A bancada tem trabalhado em obras como a Transposição de São Francisco, cujo o Eixo Leste já está concluído e o Eixo Norte está em vias de conclusão, como também o início da duplicação do trecho da BR-230 entre Campina Grande e a Praça do Meio do Mundo. É a Bancada Federal da Paraíba, unida, trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Estado.